Boutique das Carnes, aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento com carne de boi comum vindo direto de Altamira, picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes aceitamos cartões Visa, Master e América Express Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá Rua Leopoldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo Boutique das Carnes, Macapá e Santana Agora chegou a hora mais importante do nosso programa Impacto é o momento da hora da palavra Deus reservou uma palavra especial para o seu coração Então, calme agora, sente onde você estiver e receba a palavra de Deus para o seu coração A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, telespectadores do nosso programa Impacto das Assembleias de Deus do Estado Amapá Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de poder falar a vocês uma mensagem da palavra do Senhor Eu quero convidá-los para a leitura de um texto sagrado aqueles que tiver acesso ao exemplar da Bíblia Sagrada desse momento poderá abri-lo na carta do apóstolo São Paulo escrita aos romanos do capítulo de número 12 e o versículo de número 2 assim está escrito E não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Com esse texto eu quero levar a meditação de cada um de vocês uma palavra que o Senhor me ministra ao coração as palavras do apóstolo São Paulo falando a igreja em Roma para que os irmãos não se conformem ele diz não vos conformeis com este mundo o conformismo é um dos problemas que ataca muita gente na verdade o conformismo é culpado e é causador de muitos problemas na vida de cada um porque quando nos conformamos a gente simplesmente aceita com naturalidade aquilo que nos ataca ou aquilo que nos rodeia e a palavra do apóstolo é não vos conformeis com este mundo ou seja, com estas circunstâncias, com estas situações, com estes problemas com aquilo que está lhe incomodando, com aquilo que parece não ser bom a sua volta então quando ele diz não vos conformeis ele dá para nós uma responsabilidade ele diz mas transformai-vos quando ele diz transformai-vos ele não está dizendo Deus te transformará ele está dizendo transforme-se você logo aparece nesse cenário a seguinte situação somos nós capazes de transformar nossa própria vida? somos nós capazes de promover uma transformação no nosso dia a dia, ao nosso redor, em tudo que nos cerca? segundo este texto sagrado, sim e tudo começa por não se conformar mas quando ele diz transformai-vos ele diz como se processa essa transformação pois ele diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e o que é isso? renovar o entendimento quer dizer simplesmente eu entendia de uma maneira e agora entendo de outra eu pensava de uma forma mas agora uma luz me veio e eu entendo diferente eu penso diferente agora isto é renovação de entendimento como é que a gente pode sofrer uma renovação de entendimento? à luz da palavra de Deus a palavra de Deus nos esclarece em coisas que às vezes a gente pensava que era de uma forma e quando nós lemos essa palavra ou ouvimos essa palavra temos conhecimento dela a gente percebe que estávamos errado em nosso pensamento e aí começamos então a pensar diferente e isso é nada mais do que renovação do entendimento quando isso acontece segundo o apóstolo São Paulo ele está dizendo assim aí você vai experimentar experimentar o que? a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dando a entender que a vontade de Deus tem três parâmetros que engloba esta vontade divina exatamente tudo o que é bom tudo o que é agradável e tudo o que é perfeito a vontade de Deus só tem essas três características boa, agradável e perfeita mas para experimentar ela na vida veja que agora agora nós vamos de trás para frente do texto para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida é necessário sofrer uma transformação pela renovação do entendimento e isso por não se conformar então vamos fazer entender isso aqui agora em síntese um exemplo eu tenho uma enfermidade eu tenho uma doença de repente eu descubro que eu tenho uma doença e quando eu descubro eu simplesmente resolvo me conformar não, Deus quer que eu esteja doente então se Deus quis Deus permitiu é vontade dele eu vou continuar doente até que ele queira e ele resolva me curar pronto, se eu me conformar eu vou continuar doente até que Deus tenha de mim misericórdia ou um médico passe um remédio faça uma cirurgia enfim e eu então seja curado mas se eu não me conformar eu vou procurar renovar o meu entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus primeiro eu vou descobrir que se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita então ele não me quer doente porque ele é um pai e um pai maravilhoso um pai muito bom todos nós que somos de repente pai ou você que é mãe você pode analisar da seguinte maneira você gostaria de ver seu filho doente? você gostaria de ver seu filho passando por uma situação adversa? por uma situação complicada? por uma situação que é desagradável? que o faça sofrer? enfim você gostaria de ver seu filho assim? com certeza não e se você não queria então eu pergunto por acaso você se julgaria melhor do que Deus? porque se você não quer o seu filho doente como é que Deus quer que você esteja doente? não renove seu entendimento se você pensava que estava doente porque Deus queria descubra hoje que Deus não quer seus filhos doentes Jesus fez um exemplo disso quando ele pregou a judeus dizendo assim pedi e dá seu luizá buscar e achareis bater e abrir seu luizá porque qualquer que pede recebe qualquer que busca acha e qualquer que bate abre esse leado os judeus ficaram olhando para ele assim como quem diz não é tão fácil assim fosse fácil assim já tinha recebido já tinha eu já pedi já tinha recebido mas Jesus os fez entender o seguinte que era fácil sim porque ele disse o seguinte ele disse qual é o pai de entre vós que se o teu filho pedir pão você tem coragem de dar uma pedra qual é o pai de entre vós que se o teu filho pedir peixe você tem coragem de dar um escorpião uma serpente para morder você não faria isso com o seu filho pois então conclui Jesus dizendo a respeito da vontade de Deus pois se vós sendo maus se vós sendo maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos quanto mais dará o vosso pai celestial bens àqueles que lhe o pedirem isto é a revelação da vontade de Deus isso é Deus dizendo eu quero o melhor para você eu quero o seu bem eu não quero ver você sofrer Jesus está dizendo que Deus é melhor do que você quando ele disse se você sendo maus sabe dar o melhor para os seus filhos quanto mais dará o pai celestial Paulo também escrevia para os romanos também no capítulo 8 versículo 32 ele disse ora aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou era o que ele tinha de melhor ele poderia ter escondido de nós mas ele não poupou o seu próprio filho antes o entregou por todos nós disse Paulo como nos não dará também com ele todas as coisas então ele está chamando a sua atenção mais uma vez para compreender que Deus quer o melhor para você Deus quer dar para você o melhor por esta razão Deus não quer lhe ver doente Deus não quer lhe ver desempregado Deus não quer lhe ver passando por qualquer tipo de dificuldade então eu conclamo você a renovar o seu entendimento a não se conformar com essa situação que lhe cerca e assim você vai mudar a sua vida experimentando em sua vida a boa agradável e perfeita vontade de Deus que esta palavra do Senhor penetre em cada coração dos nossos telespectadores irmãos e amigos e todos possam entender desta forma que o Senhor quer o seu bem que o Senhor quer o seu melhor pois Deus enviou o seu filho para conceder a todos nós o que nós precisávamos a vida eterna e tudo mais de bom enquanto vivemos por aqui amém que Deus abençoe a todos eu vou fazer uma oração neste instante por você querido Deus e eterno Pai em nome de Jesus eu quero te apresentar os teus filhos que estão assistindo a este programa neste momento que a tua bênção Senhor seja sobre eles e que a tua palavra cause neles um impacto também nesta ocasião que eles possam ser impactados pela tua palavra e abençoados pelo Senhor é o que eu oro em nome de Jesus amém que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Deus te abençoe